Vamos precisar de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento biológico, 75 ml de água a temperatura ambiente. Vamos colocar junto o fermento. Dessa forma vai hidratar. 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de café de sal. Vamos misturar. 1 colher de sopa de óleo vegetal. Vamos colocar a nossa água com fermento. Agora essa dá o ponto. Vamos deixar descansar aproximadamente 20 minutos. A nossa massa já descansou. Vamos abrir. Colocamos um pouquinho de farinha de trigo. E abrimos. Vamos enrolar. Retirar os pedraços. Colocamos um pouco de farinha de trigo. E vamos abrir em formato de um círculo. Vamos fechar no meio. Na lateral novamente. Simplesmente isso. Vamos usar o queijo coalho. Calabresa frita. Eu cortei em pedaços bem pequenos. Usei menos de a metade. E 1 colher de sopa de gema e cebolinha. 1 colher de sopa de creme de leite. Misturamos. Vamos colocar o nosso recheio. No meio. Colocamos um lado por cima. Super prático. Novamente. Outro lado. Sempre assim. Até finalizar. Simplesmente isso. Tá? Vamos deixar descansar aproximadamente 30 minutos. Com o restante da gema, vamos pincelar. Tchau, tchau. Vamos levar no forno dos 20 graus aproximadamente 10, 15 minutos. Até dourar. Já. Olha o resultado, gente. Simplesmente maravilhoso. Fica super fofinho. E uma delícia. Olha o resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.